É verdade o que dizem de você Que você não é como eu Que sempre sabe onde ir E que nunca se perdeu Diga uma palavra pra me acalmar Me convença que um dia tudo vai melhorar Abra os seus braços pra me refugiar Eu quero amplificar Pra que todos saibam e possam escutar Eu quero ser como você Eu quero ver o que você vê Eu quero ser como você Eu quero ver o que você vê Eu quero ser como você Não sei onde, quando ou porquê Um dia eu percebi A vida é mais doce pra você Tem um gosto que eu nunca conheci Feche os meus olhos e me faça sonhar Diga pra eu parar de me preocupar Me mostre como sempre acreditar Eu quero acelerar Eu quero acelerar O tempo corre e eu preciso te alcançar Eu quero ser como você Eu quero ver o que você vê Eu quero ser como você Eu quero ver o que você vê Eu quero ser como você Eu quero ser como você Eu quero ser como você Eu quero ver o que você vê Eu quero ver o que você vê Eu quero ser como você Eu quero ver o que você vê Eu quero ser como você Eu quero ver o que você vê Eu quero ser como você